Ora viva pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Espero que esteja tudo bem convosco. Confesso que já vivi dias melhores, alguns dramas pessoais, mas a vida segue em frente. Neste momento estou a fazer a alteração do meu 200 litros. Como podem ver, já reduzi o nível da água, já tirei alguns 30, 40 litros. Já tirei a maioria das plantas, já apanhei também grande parte da fauna. Vou colocar aqui os troncos, que ainda aqui tenho com musgo, este e aquele. Isto foi colocado aqui há posteriormente, numa altura em que vocês não viram. Eu não publicava vidros, tirei tudo o que era saciflora daqui. Coloquei anúbias, etc, que estão guardadas também aqui. Na minha caixa quarentena e hospital, onde eu tenho também guardado essas anúbias. Tirei, separei as das pedras. E onde eu tenho também já grande parte da fauna, tenho uma ou duas coridoras. Tenho, pronto, talvez a maior parte dos neons. Já tenho pelo menos três em Bartetra. E Otocinclus tenho um deles, o maior, o meu mais antigo. O resto da fauna que eu também já apanhei. Coloquei aqui nos 60 litros. Coloquei dois dos Otocinclus. Eu tinha ali três. Os mais pequeninos vieram para aqui. E coloquei também dois Barbocereja. Um casal. Casal que, pelo menos a Fêmea, já reproduzi duas vezes. O macho, não sei se terá sido este, se não. Estão ali a ver o macho que eu coloquei aqui. Os Otocinclus é possível que também estejam ali para aquele cantinho. É possível que eles agora andem mais ou menos em Cardume. Aqui está o outro. E neste aquário também depois vou passar a minha colónia de Endlers para o 200 litros. Vou falar no 200 litros. Não sei já se repararam numa coisa. Neste momento só estão aqui Tetras, Barbos, Andadeias, Coridoras e Asculi. A minha colónia de Guppi foi à vida. Na verdade, eu adoro Guppis. Já estive durante vários anos. Se eu tivesse 50 aquários, de certeza que mantinha várias linhagens de Guppis. Inclusive uns Guppis misturados, mas como tenho poucos aquários, tenho de fazer uma rotação das faunas. Porque eu agora quero trabalhar com uma outra espécie que vos vou mostrar, entretanto, no outro vídeo. E, portanto, vêm para aqui a colónia de Endlers. Vão ser os únicos vivíparos que eu tenho. Eu adoro Guppis. Neste caso, gosto muito da minha colónia de Endlers. Portanto, resolvi ficar com ela, ficar com aquela colónia pura. Apanhei os Guppis que aqui tinha. Possivelmente ainda vou ficar com o macho Guppi. E também ali numa situação de 60 litros, num projeto que vocês vão ver à posteriori. Aqui, minha ideia será colocar Cryptocorin e plantas que possam ficar à sombra deste lado. Porque possivelmente é aqui sempre que vêm as plantas flutuantes. Eu vou querer ter plantas flutuantes. Já percebi por experiência própria que me ajudam imenso nas algas. Aqui vou ter Valis Nérias. Pois é, vou apostar agora em Valis Nérias. É uma planta que eu não tenho já imenso tempo. E vou alterar tudo o que é a Real Stone e, neste caso, a Rocha de Lava. Para, simplesmente, pedras de seios rolado do rio. Pedras que eu fui buscar há uns tempos atrás. E vou colocar aqui tudo, pedras que eu apanhei. Fazer um ambiente mais natural. Pronto, um tributo aos biótipos. Eu não vou fazer nenhum tipo de biótipo. E até quero um aquário com plantas fáceis. E um aquário que seja relativamente simples de desmontar. Embora este vai ser, se calhar, o meu aquário como vai ser comunitário. Vai ser aquele aquário que vai ficar mais permanente. Todos os outros, quando vocês virem depois de montado, é possível que eu vá ter uma facilidade em 10 minutos, caso eu queira apanhar algum peixe mais temoso, em desmontar aqueles aquários. Como podem ver, ainda há, pelo menos, dois barbo-cereja machos. Um zembar e o resto dos cardinais. No entanto, a nível de barbo-cereja há para aí novidades. Mas isso também fica para um novo vídeo. As pedras que eu vou buscar serão, as pedras que eu tenho, são do género destas aqui. Mas pedras enormes, pedras grandes, pedras volumosas, que eu já estou a preparar. Já estive de molho durante algum tempo. Vou limpar-lhes ainda melhor e tenho ali bastante pedra para acrescentar aqui. Como vou mexer nisto, isto é alcativo. Como podem ver no chão, também já tenho uma passadeira assim para fazer. Para evitar estragos, pronto, para apanhar também a água que cai. Tenho ali uma iluminação, pois é, não sei se já repararam nisso, mas neste momento a luz no aquário foi à vida. Entretanto, mandei vir uma que não serviu, não era muito potente. Pronto, a loja foi 5 estrelas, devolveu-me logo e eu mandei de volta. Deveu-me logo o dinheiro. Entretanto, comprei uma nova luz e passado 2, 3 semanas a luz simplesmente deixou de funcionar. A luz ardeu, avaliu um... Notava-se de um plasticozinho alto, a luz há de ter queimado. Também tinha garantia, também devolveram logo o dinheiro no dia a seguir. Tudo 5 estrelas, mas fiquei sem luz. Pronto, o fornecedor não tinha mais luzes daquela género. Eu até gostava bastante daquela luz. Tinha 3 modos. Pronto, tinha um modo desligado, tinha um modo mínimo. Tinha um modo mínimo, mas com alguns vermelhos e tinha um máximo com 84 leds. Entretanto, estou agora à espera de uma terceira luz para este aquário. Vamos lá ver se desta é de vez, se esta luz é que fica. E para já não tenho muita iluminação, por isso é que tenho aqui também este candeeiro para me ajudar quando andamos no aquário. Os peixes que apanhei para aquela caixa. O que apanhei foi sobretudo ontem à noite. Apanhar os peixes à noite, quando já está o aquário com a luz desligada 3, 4 horas, é muito bom porque eles estão num estado que nós chamamos a dormir, mas acredito que no caso dos peixes não seja necessariamente isso, mas é muito parecido e é muito mais fácil apanhá-los nessa altura, claro. Portanto, apanhei bastante. Também já apanhei bastante red cherry. Também está na caixa de arremação e tenho alguns outros também num pequeno aquário. Chamavam-lhe uma poteira de 2,5 litros, mas sabem que eu sou contra isso. No entanto, também tenho aqui alguns red cherry. Vou-vos mostrar. Tenho aqui uma gambiarra improvisada. Como podem ver, até nem é má luz para um aquário de 2,5 litros. Aqui coloquei cerca de 30 red cherry. Tem bastante musgo, basicamente é isso. É musgo. Uma ou duas pedras. E tem ali um bocadinho de uma esponja verde. E vou ver se eles se aguentam aqui. Há alguma experiência que eu quero realmente fazer. Deixá-los aqui uma semana ou duas e depois tirar daqui. Se eu continuar a tirar 30 no fim é porque isto não correu mal o que todo. Se eu perder alguns, vou conseguir avaliar como é que um layout deste, uma situação dessas é boa ou má para manter. Mas não seja camarões durante algum tempo. Quando é preciso uma situação destas, como podem ver. Tenho aqui alguns red cherry com bastante boa qualidade. Aqui também pôs um bocadinho, um troncozinho pequeninho. Também pôr um bocadinho de madeira. Sempre ganha micro-organismos e eles gostam. E pronto, aqui foi onde eu guardei a maioria dos red cherry. Mas aqui só vão ficar mesmo red cherry. Há alguns caracóis também pequeninos. Não pôs caracóis adultos. Ter a caracóis é sempre bom porque vão sempre limpando qualquer coisa. E quando acabam por evacuar, os dejetos dos caracóis também são bons para os red cherry se alimentarem. Portanto, basicamente é isto. Neste momento o que é que eu vou fazer? Vou tirar a água do aquário para aqui e vou usar a água do próprio aquário. Porque se eu estivesse a colocar água nova seria um desperdício de água. Já que esta água terá de ir fora a maioria dela. Mas sim, vou guardar alguma. Tenho imensos garrafões para guardar a água. E vou encher aquela caixa de água. Vou colocar os troncos lá dentro. Aqui também tenho um tronco que quase nunca se viu. Mas isto está cheio de fetos de java. Mas por baixo há aqui um tronco que eu quero reaproveitar para este outro aquário. Logo vejo o meu aquário de 15 litros que eu desmontei para montar o cubo de 30 litros. Passado alguns meses, embora vocês tenham sido só algumas semanas entre os vídeos. Garanto-vos que ele teve cerca de 3 meses e meio parado. Já está novamente reativado com um projetozinho de criação. Que vai ficar curto e depois vai ser para outro projeto. Mas neste caso a ver com camarões. Mas sobre isso também vamos falar no outro vídeo. E é isto. Basicamente para já este é o update. Vou continuar a trabalhar na desmontagem do aquário. Vocês perguntam-me já agora uma curiosidade. Quando eu desligar o filtro o que é que eu vou fazer para não perder a ciclagem do filtro? O que é que eu vou fazer é no meu balde azul que agora está cheio de redes, etc. Vou colocar as matérias filtrantes do filtro. Vou colocá-las ali e vou colocar uma pedra difusora para as ir arejando. E haver circulação de água. Podem ver aqui onde eu tenho a minha cultura de microvermos. Um bocadinho de areia também às vezes para repor. Ah, e já agora neste aquário. Vou fazer já um spoiler alert. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou usar para substrato? Vou deixar fora o JBL manado. Com o JBL. Deixa-me ver como é que isto se chama. Tenho aqui um saco exatamente igual. Com o JBL. Proflora Aquabasis Plus. E vou usar exatamente. Tenho aqui um saco de 5 litros. JBL Proflora Aquabasis Plus. Por baixo. E vou colocar simplesmente areia de sílica por cima. Foi um layout que eu tive durante alguns anos. Gostei bastante. É o que eu tenho também no de 60 litros mais ou menos. Também vou retirar aquele todo. Porque o sol que está no de 60 litros não é o da JBL. Mas é um da cera que eu não gosto de nada. E vou ficar com areia de sílica. Gosto imenso desse substrato. Porque é muito mais fácil de trabalhar. Não há problema de ao tirar plantas. Vire tanta coisa para a coluna de água. O JBL manado é muito leve. As plantas desagarram-se os peixes. Pronto. É tudo menos aquilo que eu quero. E vou alterar. Vai-me dar muito trabalho. Vou fazer este processo em alguns dias. Possivelmente vou fazer mais vídeos a documentar este processo. Portanto, já sabem. Fica aí desse lado. Se quiserem mais atualizações é só subscrever. Se gostaram do vídeo façam um like. Obrigado por estarem aí desse lado. E até já. Tchau.